E tá começando mais uma edição do Papo Mix, o novo formato do Papo Mix, formato se as pessoas quiserem falar podcast, tudo bem, sejam bem-vindos, mas o que aqui a gente continua sempre é o nosso bate-papo e hoje comigo, olha quem tá aqui, Minotauro, tudo bem Minotauro? Tudo bem, graças a Deus, como é que vocês estão? Tudo bem também? Melhor agora com você aqui, comigo, né, eu fico muito feliz. Eu que fico feliz, mano, tem um carinho imenso, de verdade. Eu trouxe uma pauta pra gente falar, perguntas que as pessoas querem que eu faça, eu entrei nos comentários, você não vai ver nada, entrei nos comentários das entrevistas, porque assim, são muitos momentos, Minotauro, isso é inegável, assim, você faz parte da minha história, da história do Papo Mix, então a gente tem história pra contar. Que bom, né? Minotauro, primeiro assim, é uma alegria ter você aqui, a gente faz aqui mais, quase um ano que a gente não se vê, né? Desde a pandemia, não, né? Não, você esteve aqui com a gente na estreia da Hot House. Foi, né? Foi depois da pandemia, é isso? Foi, foi. É, eu tenho um problema de memória. Então, não, o último show do Minotauro aqui foi em fevereiro do ano passado. Eee, tamo andei um pouquinho. É, pode par, verdade. Mas eu tenho acompanhado que você também não parou, né? Fazendo show com filmes. Graças a Deus, na verdade eu não tenho do que reclamar. De toda a minha história, assim, eu não tenho nada que reclamar. Tudo agregou. Até o que parecia que ia dar problema, eu resolvi ter uma forma, assim, de agregar. Porque a gente tem que ser, sabe, de saber transformar as coisas que talvez, no óleo de algumas pessoas, nos olhos de algumas pessoas sejam ruins, a gente tem que transformar em coisas boas. E realmente você começa a perceber, depois de um tempo, que em tudo que acontece, até nos problemas, você consegue ver que ali, você consegue transformar aquela situação a seu favor. Sabe o que eu percebi, Minotauro? A gente conversando ontem, ontem, pra quem não sabe, a gente tá gravando domingo, no sábado ele teve show aqui na Hot House, eu senti você mais maduro. Antigamente eu acho que você incomodava mais com as coisas, com as opiniões do povo, sei lá, nesse um ano e meio, muita coisa mudou e que te deixou mais maduro, mais seguro. E até nessa hora que a gente tá na internet, que eu falo que é o mimimi, né? Todo mundo não tem nada pra fazer, vai lá cuidar da vida do outro, você tá mais tranquilo. Mas sabe o que é isso? Isso tem um nome, segurança. Porque quando você é inseguro, você se incomoda com o que as outras pessoas falam real, porque você não tem segurança da sua carreira, você não tem segurança de quem você é, então tudo que acontece, tudo que fala de você, você te incomoda. Agora, quando você tem segurança, adquire uma segurança emocional, uma segurança de você mesmo, de quem você é, uma segurança profissional, que é o mais importante, você acaba ligando foda-se pra tudo. Então não dá mais quando você é que a gente incomoda. Tudo que me incomoda atualmente são coisas que vêm de quem eu amo. Me incomoda. Família, amigos de verdade, próximos. O que eles falam sobre mim, o que acontece com eles, me incomoda. Agora, quem eu não conheço, hater, sabe? Essas pessoas assim, falam, falem, falem, falem o que quiserem, porque tipo, não me incomoda mais, por que aconteceu isso por causa de um fato em específico. Eu falo segurança profissional porque atualmente eu não preciso mais trabalhar com o que eu faço, né? Fazer filmes, coisa e tal. Eu não preciso mais, eu adquiri, graças a Deus eu adquiri um piso. Eu tô num degrau, consegui alcançar esse degrau de estabilidade financeira. Então tipo, eu tenho empresas no Rio, tenho imóveis no Rio, então tipo, eu tenho uma série de coisas que me cercam financeiramente bem. O meu OnlyFans, por exemplo, é uma coisa que nunca para de me render dinheiro, eu tenho mais de 1.400 vídeos inteiros. Então, é até isso que eu, foi a primeira coisa que eu anotei aqui na nossa colinha. Eu assisti uma entrevista sua e você se apresenta como criador de conteúdo. Eu falei, gente, até essa percepção mudou. Antigamente era minotauro, ator pornô, de show, hoje não. Hoje é outra postura, né? É, a gente vai conseguindo entender o que a gente faz com o decorrer do tempo. Na verdade, eu nunca, eu me considerava ator pela boca de outras pessoas, porque na minha própria boca eu não me entendia como ator, porque ator pra mim é aquele que faz produtora, né? Aquele que tá em várias produtoras, trabalham com isso, entendeu? E eu nunca fui produtora alguma. A única produtora que eu já fiz foi o Mundo Mais, que foi quem me lançou nessa questão toda. Só que o Mundo Mais, eu nunca fiz vídeo com ninguém, né? Tipo, um sexual. O meu vídeo do Mundo Mais sempre foi só solo, né? Eu tenho no máximo um vídeo com uma outra pessoa, que é um amigo meu, mas a gente nem se toca no vídeo. Então, eu não posso falar que foi um trabalho sexual, assim, de sexo, sabe? Então, por conta disso, eu não me considerava ator, né? Produtor de conteúdo, né? Eu acho mais abrangente, no meu caso, porque eu produzo o meu próprio conteúdo. Eu sou autodidata, vamos botar assim, né? Autônomo nessa questão. Eu tenho uma autonomia de conteúdo. Então, como eu trabalho pra mim mesmo, sabe? Eu não me considero ator, eu me considero um criador de conteúdo real. Então, como eu tava falando, eu tenho mais de 1.400 vídeos no meu OnlyFans. Então, é uma coisa que, mesmo quando eu estiver lá velhinho, sempre me der dinheiro porque vai tá lá. Sim. Então, tipo, sempre vai ter alguém assinando. Os meus assinantes atualmente sempre renovam. Quem me acompanha em rede social, eu posto os prints das minhas assinaturas, que são diárias. Então, tipo, é uma coisa assim que sempre vai me render. Então, graças a Deus, hoje em dia, como você me perguntou anteriormente sobre a minha maturidade profissional, que tá me sentindo mais sereno, realmente é verdade, porque eu adquiri essa segurança profissional, graças a Deus. Pois é, não, eu senti isso. E senti que hoje você comunica muito bem com a rede social, né? Eu acompanho seus tweets, seus grupos, tudo mais. E eu vejo assim, você vai muito bem com tudo, com toda essa tecnologia. Eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade, porque eu sou da época mais antiga, então assim, grafo em vídeo, eu quero editar, quero mudar, quero arrumar tudo. Eu tô aprendendo, porque hoje as coisas têm que ser mais rápidas, né? A gente não tem esse tempo todo, né? Você, igual agora, a gente, se fosse numa época anterior, né? Igual você tá falando, época, assim, dos nossos pais e tal, a gente tá fazendo esse trabalho aqui, dessa gravação, e isso aí ia sair mês que vem, né? Depois de tudo. Agora, atualmente, a gente tá fazendo esse trabalho aqui e já tá saindo ao vivo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto